Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Followcast, o podcast do Festival Literário Internacional de Óbidos. Estamos neste espaço magnífico que é a Casa do Arco, aqui bem no centro da Vila de Óbidos, junto à Praça de Santa Maria. Vamos para mais uma conversa desta feita com Pedro Sousa, o curador do Fólio Autores. Olá Pedro, é responsável por uma área muito relevante do festival. Estamos já a terminar a edição deste ano, que balanço já se pode fazer? Bem, não sei se é relevante, é mais uma das áreas do Fólio. Nós temos o Fólio organizado em várias curadorias e acho que o Fólio funciona bem, e voltou a funcionar bem, porque somos muito complementares, ou seja, há muitas áreas. O Fólio não são só mesas de autores, são também as mesas de autores, são as exposições, são os concertos e se há alguma coisa a concluir outra vez é que não há nada que afaste o público do Fólio, nem a chuva, parece que esta gente dos livros não tem medo da chuva, definitivamente. E é muito bom participar, trabalhar com esta equipa e ver depois as pessoas e o público a corresponder ao trabalho que nós realizámos durante um ano inteiro, porque a preparação de um festival deste leva um ano inteiro. E é muito agradável passar um primeiro fim de semana e ver a reação das pessoas e de ver também a reação dos autores, porque os autores gostam genuinamente de vir ao Fólio e levam óbvios e aqui este sítio mágico e Portugal no coração. E isso é uma das coisas que me deixa muito satisfeitos. Em tempos de guerra, o Fólio Autores propõe exatamente 27 autores, autores consagrados, para debater temas como desordem, perda, diferença, luto, ódio ou conflito. Porquê esta opção? O primeiro exercício que eu tenho que fazer sempre é que nós temos um tema que escolhemos, que estamos a escolher agora para o próximo ano e temos que refletir sobre esse tema. Este ano foi a inquietação, que é um tema importante e de repente eu dei por mim a pensar que as nossas inquietações não são um sintoma diferente das gerações passadas. Os nossos pais, os nossos avós também tiveram a inquietação da guerra e viveram na primeira pessoa, muitos deles combateram na guerra. Então eu achei que fazia mais sentido refugiar-me nos fundamentos da coisa e ir à procura dessas dores que nós todos temos e dessas preocupações que nos levam a estar inquietos. Não a nossa geração, mas desde sempre. Todos nós vivemos o luto, vivemos a morte, vivemos a perda, vivemos o amor. Portanto, foi por aí que eu fui este ano e foi esse o desafio que eu fiz aos autores que trouxe para a minha mente este ano. Estamos aqui perto de um local magnífico que é motivo de para-visitas de pessoas de todas as nacionalidades e necessitifica a tenda dos autores. Creio que é um local mágico. Sim, a tenda começou a ter aqui uma mística. Este sino tem uma mística. Não sei se vai ouvir o sino, mas está a tocar. Faz parte. Faz parte. Mas o Hobbits, com este castelo e com esta envolvência, com estas muralhas, transformou-se de facto num projeto que vai muito além do que é normal encontrar nos festivais. Nós temos as livrarias abertas o ano inteiro. Desde que foi reconhecido como cidade literária pela Unesco, Hobbits projetou este projeto de uma forma internacional. Ou seja, houve uma grande projeção. E é isso que nós fazemos. É isso que eu faço também no Autores. O Autores é um programa que traz portugueses, mas traz muita gente da CPLP, traz muita gente da América Latina. Nós contamos sempre com muitos autores da América Latina, da Europa, do mundo. Portanto, é isso que nós sentimos. E eles sentem essa magia quando estão cá, que é estarem aqui num sítio que tem uma envolvência própria e isso deixa-nos muito satisfeito. E têm trazido novos parceiros. Ou seja, este ano temos novos parceiros. Temos o Plano Nacional da Literatura, que se envolveu. Deixou-me também muito feliz. Outra coisa mágica que eu acho que o festival tem é a ligação às escolas. Essa curadoria que nós temos com as escolas, que faz com que nós durante todo o ano conseguimos envolver os estudantes também num festival. E, portanto, vemos cada vez mais jovens a virem ao festival. A Câmara, inclusive, este ano teve uma iniciativa muito interessante, com o cheque livre. Portanto, todos os estudantes puderam comprar um livro. O Ilustra, que é sempre um marco com a Pinho. E este ano também houve uma novidade no Fólio Mais. Selecionou-se a Maria Gabriela Lançol, uma autora que, para celebrar e para comemorar, também parece que foi uma iniciativa muito interessante. Portanto, de facto, isto é mágico e é muito gratificante estar num projeto deste. Óbidos, por exemplo, é uma das sete maravilhas de Portugal. Considera, entre muitos eventos que Óbidos organiza, o Fólio é uma maravilha, é magnífico? Sim, não me quer comparar. São todos interessantíssimos. Este é muito particular. Eu gosto muito da literatura. Sim, eu gosto muito da literatura, portanto, estava lá com um convertido. Mas este, de facto, tem sido um projeto muito interessante. Isto já vai na nona edição. Nós temos sempre... Ficamos com o tique que o Zé Pinho nos incutiu em todos para dizer que o próximo ainda vai ser mais formidável. Estou convencido que sim, que é a décima edição. Então vai ser uma coisa indescritiva. Hoje é dia 17, ainda temos quatro dias do evento. O que gostaria de destacar? Essa é uma pergunta que eu tenho sempre muita dificuldade em responder porque eu sempre vou dar vontade de destacar todos. Eu só vou aproveitar, como referiu a guerra, que temos dois autores que passaram pela guerra, viveram a guerra em primeira mão, Skolosky Tic, Muka Songa e o Velibor Kolik. O Velibor participou na guerra dos Balcãs. Skolosky Tic viveu o genocídio do Rwanda. Isso é muito visível na literatura deles. Mas depois também temos a mesa da Irene Valejo e do Alberto Manguel, que são sinónimo de literatura. Portanto, qualquer uma dessas mesas. Mas venham ver os novos também, aqueles que as pessoas não conhecem. Acho que vai valer a pena. Digamos e pegando nessa sua ideia, o Fólio nunca teve tantos autores premiados. Como foi possível desenhar esta programação tão relevante? Olha, só é possível porque nós já começamos a ter alguma tração, como eu costumo dizer. E a tração, ou seja, nós já temos a máquina toda a funcionar. A equipa da Câmara funciona de uma forma formidável. E as pessoas, a cada edição, têm uma experiência muito gratificante. E as editoras, neste momento, já estão a sugerir nomes para o próximo ano. E isto tem que se fazer com muita antecedência, como vocês devem imaginar. Estes convites fazem-se mesmo com um ano, às vezes com dois anos de antecedência. E é isso que marca a diferença. Essa preparação prévia resulta no êxito ou no sucesso do Fólio? Sem dúvida. E a aposta que a Câmara tem feito na continuidade de um projeto que já leva vários anos. Já são mais de 10 anos. Começou em 2015. Agora fazia 10 anos. 2014, na verdade. E só isso é que permite, só a continuidade é que permite que o projeto se consolide e que tenha o nome que tem. O Fólio, neste momento, é respeitado. É um festival que é conhecido internacionalmente e que os autores gostam de participar. Porque depois também há o boca-a-boca. Como as coisas vão funcionando bem todos os anos, os autores vão conversando uns com os outros. E vão também recomendando o festival. Esta é a nona edição e, ao longo destes anos, teve alguma mesa que deixasse o facto e que realmente marcasse esse ano? Não. Essa pergunta é difícil de responder porque a mesa que eu gosto mais é a próxima, é a que vem aí. E nós tivemos mesas absolutamente, temos tido mesas absolutamente formidáveis. Este ano já tivemos mesas memoráveis. E eu faço uma coisa que é revejo as mesas. Ou seja, as mesas estão gravadas. E aproveito para lembrar isso. E ficam disponíveis para todo o tempo. Portanto, está disponível na internet e as pessoas podem e devem rever as mesas porque há mesas mesmo que formidáveis. Pedro, quero revelar-nos que livro ou livros está a ler ou tem-me que algum autor fique incomodado com as suas coisas? Não sei se é esse, então os autores não podem ficar incomodados. Nós temos que ser livres de ler o que queremos, não é? E ainda por cima os autores que eu convido têm a certeza de que eu os li. Já li todos os autores que convidei. Mas não tenho pela manhã a dizer que neste momento estou a ler. Peguei dois livros, porque de uma mesa que vai acontecer agora no fim de semana, do Alberto Manguel e da Irene Vallejo, O Infinito no Jumbo e a História da Literatura, que são dois livros que eu gostei muito e que me desejo ler. E tenho no topo da pilha a Nobel da Literatura, que é uma escritora que eu gosto muito e deu-me vontade de reler a vegetariana. Pedro, muito obrigado pela participação, a sua presença nesta conversa. E vamos desejar que o Fólio realmente seja, no seu todo, não só nos autores, mais um verdadeiro sucesso. Já foi, já foi. Já está a ser. Já está a ser. Mas estou, digamos que, no seu geral. Sim. Muito obrigado. Muito obrigado. E pronto, foi mais um podcast do FólioCast. Fica a par das nossas conversas, como esta. Pode seguir-nos nas plataformas digitais, onde está tudo para ver e ouvir do Fólio, que vai até dia 20 de outubro. Obrigado. Música Música Legenda Adriana Zanotto